Bom dia, começando um vlog aqui e trouxe vocês pra passar o dia comigo, faz tempo que eu não trago, né? E tô aqui maquiando pra passar o dia, vocês sabem que isso é uma... é um ritual. Oi, filho! Peraí. Tô usando essa base aqui da Avon e sempre me arrumo todo dia, né, gente? Vocês sabem. Porque eu gosto, porque é importante pra mim, porque eu me sinto mais produtiva e porque o fim do mundo tá aí, né, minha gente? Daqui a pouco Jesus volta e tu vai ficar com a cara que tu tá. Eu quero tá pronta, né? Ai, que picada, né? Que horror. Mas, horror, mas não, né? E tô usando essa base. A base, gente, ela é importante tu usar no teu dia a dia também pra servir como uma camada a mais de proteção, tá? E a minha maquiagem do dia a dia é bem simplesinha. A base, corretivo, pó, blushzinho, no rímel. O que eu tenho pra falar pra vocês? De novidades. O Bernardo, meu filho, como eu falei pra vocês em outros vídeos, ele é bem ansioso. Hoje ele vai no psicólogo pela primeira vez, sozinho, né? Foi aí meu marido e agora hoje ele vai. É meu marido que vai levar. E eu tô... Vou trocar o tratamento da esclerose. Filho, tá espiando, mamãe? Mamãe tá gravando vídeo também. Corretivozinho. Ai, gente, tô cheio de pelo aqui. Cabelo. Corretivo Nature, pra dar bastante cobertura. Que eu preciso. Gente, fazia tempo que não dava dias tão frios. O inverno, na verdade, como tem sido esse ano. Ano passado acho que nem teve frio. Ficou bem pouco. Uns dois dias, só. Esse ano tá mais. Tudo batidinho. Gente, olha a cobertura desse corretivo. Tudo de bom. O que que você veio fazer aqui? Veio aparecer no vídeo da mãe. O que que você tava fazendo lá? Hã? Fala pra mãe. Vem na televisão. Ai, meu Deus. Tá aparecendo. Tá cansado? Olha a preguiça. É? Ele fica mostrando a língua. Porque são os exercícios da fono, tá? Não é porque ele é mal criado, não. Como eu falei, ele tem a língua presa. E aí a gente tá fazendo tratamento. E parece que se Deus for mais, ele não vai precisar de cirurgia. Só com esses exercícios, assim. Ai, ai, ai. Esse pé na mãe. Que você vai dar tudo com pó. Passar o blushzinho. Esse é o rosa da Avon. Gente, olha a sobrancelha. O que que você tá mostrando ali? Eu tô fazendo os exercícios? A mamãe acabou de arrumar essa câmera, Bernardo. Deixa eu ver o céu, tá? Ele quer que eu vá lá brincar. Passar uma sombrinha marrom. Em cima e embaixo. Ah, filha, mas já vai. Eu tô demorando. Ai, meu Deus do céu. Eu vou conversar rápido. Eu tenho que conversar rápido? Eu já tô demorando. Tá demorando? Não. A mamãe já vai. O sol vai se arrumar. A mamãe tem que ficar pronta, né? Você sobe. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Que preguiça é essa que você tá hoje? Que horas você acordou? Acho que era oito horas, né? Oito horas. Aqui mais, eu acho. Não, era oito horas. Na verdade, era antes, eu acho. Antes? Eu acho que sim. Oito horas? Acho que oito horas eu fui levando toda a câmera. Ah, oito horas? É. Ah? Agora eu vou passar máscara de cílios e já vou pra falar com vocês. Acabei de deixar o Bernardo na escola. Já estou pronta, né? De look. Tendo que finalizar a maquiagem com o batom. E mostrei ali meu almoço. Gente, eu tentei fazer um... Vergume... Vergumes. Verduras e legumes, assim, numa... Assados, que eu vi uma receita. Mas eu não gostei. Eu acho que porque... E é curry. Eu acho que o curry não combinou com os legumes. Não gostei, mas eu vou comer porque eu sigo na minha meta, né? De querer perder um pouco de peso. Isso é uma coisa que me atormenta e me deixa muito chateada, sabe, gente? Porque eu gostaria muito de ser mais magra. Ao passo que eu também gosto muito de comer e confraternizar. Enfim, né? E a gente tem que fazer escolhas. E deixa eu... Eu fui cortada ali quando eu tava falando com vocês. É... Que a minha esclerose, ela progrediu nos últimos tempos, assim. E eu vou precisar trocar a medicação. E eu tenho sentido muitos sintomas, assim, né? Ultimamente. Até um peso pra caminhar. Geralmente do lado direito. Força. E caminhar no meu lado direito. Algumas situações acabam, às vezes, assim... Parece que eu não tô conseguindo comandar direito. Porque eu tô fazendo um esforço grande pra caminhar. Mas eu sigo fazendo... Deixa eu erguer um pouquinho pra ficar melhor. Não pra ficar mais bonita. E tenho feito isso. E isso é uma coisa que tá me deixando preocupada. E outra coisa é que eu também fico muito preocupada. E que eu... Não preocupada, chateada, sabe? Com a minha profissão, advocacia. Porque eu sou muito perfeccionista. Eu já comentei isso com vocês, né? E, às vezes, quando eu me deparo com injustiças ou quando o juiz nega algum pedido do meu cliente eu fico ruim. É plausível, né? O advogado, ele não é garantia de causa ganho. Ele só faz o meio de campo. Tudo depende da vontade do juiz. E do que a gente conseguir provar. Mas, às vezes, quando eu perco uma ação eu fico muito chateada. Eu tomo pra mim as dores do cliente. E me estraga, sabe? Eu não sei até que ponto é saudável eu me manter nessa profissão ou não. Apesar que, hoje em dia, como eu sempre comento eu sou muito mais dona de casa e mãe do que advogada. Mas eu continuo exercendo e continuo tomando as dores dos meus clientes. Antes de eu ter filho até na gravidez nossa, gente, que eu trabalhava bem mais, né? Eu era muito estressada com isso. E tanto que eu não cuidava 100% da minha casa nem gravava vídeos e eu não tinha tempo, sabe? Eu era totalmente ocupada e o tempo que eu tinha livre era estressada, esgotada. Enfim, adendos paralelos e aí agora eu tô me olhando aqui tô me achando ó, gorda ó, gente bochechuda e etc. É, tô indo agora dar uma volta no centro devolver umas coisas que eu peguei pra provar em casa que não deu certo pagar umas contas vou dar uma passeadinha pra dar uma arejada porque eu já tenho muito trabalho de home office pra fazer e é isso a minha terapeuta acabou de cancelar logo hoje que eu tô cheia de coisas na gaveta ela botou pra amanhã mas tá bom o Bê também vai hoje pra pela primeira vez no psicólogo porque eu acho que eu comentei algum se arrume comigo que ele anda demonstrando ser ansioso, né? E isso é uma coisa que quem é mãe a gente fica assim com o coração na mão e eu sou ansiosa desde criança então eu quero proporcionar o melhor pra ele pra saúde mental dele então bora pro centro comigo cheguei já tomando meu café de praxe, né? comi uma fatia de bolo deixa eu mostrar o livro que eu tô lendo pra vocês pausa da Colin Hoover esse foi a primeira trilogia que ela escreveu ela escreveu o primeiro métrico e esse aqui é a sequência tô gostando e vocês sabem que ela é uma das minhas autoras favoritas mas eu li dois livros dela que eu não gostei na verdade dois não gostei da história em si um outro que foi o Laila que eu até comentei aqui com vocês eu achei muito ai não sei a palavra uma 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 seguidora comentou aqui perturbador eu acho que seria isso achei ele muito perturbador fala sobre espiritismo encarnação e tudo mais então achei meio pesado pra mim pras minhas crenças né? que eu não gosto disso mas eu li e agora tô lendo esse que é um romancezinho gostosinho por enquanto tá tudo legal e aí gente fiz umas comprinhas do centro que eu quero mostrar pra vocês eu sempre comprei já né? eu sempre compro nessa perfumaria aqui ó que chama Santuante vou mostrar comprei esmalte comprei duas lixas que as minhas estavam horrorosas eu gosto de lixa baratinha aqui é centavinho cinquenta seiscentos um palito comprei essa coleção do Doritos aqui ó o nada óbvio olha que bonito esse aqui é o Soul Topping olha que lindo rosa de brilho eu adoro esmalte assim e o Mucho Macho Mucho Nacho eu ia dizer Mucho Macho Macho Man ele é um vermelho todo cheio de brilho e aí também comprei fiz reposição né? da base da Ni né? essa Daily Tint aqui eu adoro essa base gosto mais que a outra tanto que eu repus primeiro ela a outra também vou comprar futuramente mas eu olhei assim 50 reais eu acho eu trouxe porque eu adoro essa base gente adoro mesmo e acho que esse tá aberto eu acho que esse tá aberto não acho que é impressão e também comprei não tinha do pote grande o que é uma pena eu comprei esse aqui do pequeno porque o meu acabou creme nívea e eu não fico sem e uma máscara hidratante de cabelo da Vult eu nem senti o cheiro mas disse que é hidratação e reduz a porosidade pra agir por 3 a 5 minutos eu sempre gosto de deixar uma máscara assim no banheiro ah é cheiroso cheiroso esse aqui é de 250 gramas que é pra eu testar aí eu peguei umas coisas gente pra eu provar em casa eu não sei se eu vou ficar numa loja aqui do centro que eu sempre pego deixa eu tomar um gordo de café eu pego trago pra provar e depois se eu não quiser eu devolvo eu faço esse esquema daí eu peguei essa saia aqui que é uma saia mid jeans ela tá 140 não é coisas assim muito baratas mas eles dividem e a gente até esquece eu queria um vestido de tricô eu passados 5 anos da minha maternidade agora eu consigo usar vestido de tricô eu fiquei muito tempo sem conseguir gente porque foi só o que eu usei durante toda a minha gravidez do Bernardo então eu não conseguia mais olhar esses vestidos aí agora eu tô conseguindo usar de novo não, não significa que eu vou ter outro filho aí eu peguei dois tamanhos pra experimentar dessa marca aqui que ele tá 170 ele é de lésse aqui tá mais justinho assim ele não tem golinha rosê não sei se vou gostar dessa cor, né? achei meio meio morto ó esses dois aqui peguei um tamanho o P e o M pra ver qual é que vai dar certo e peguei esse outro modelo aqui pra eu provar também de tricô só que ele é mais fininho e aí ele tem uma gola alta que eu acho que eu gostei mais desse e ele é mais barato também 139 aí eu peguei um casaco aqui de lã gente que eu achei ele muito bonito da outra vez que eu já fui lá e vi tá olha ele é assim de lã mais comprido só que o preço dele tá meio salgado tá 399 aí eu vou ver com ela se ela vai dar botar ele na promoção que daí qualquer coisa daí eu fico se não não vou ficar porque tá muito caro e eu peguei essa saia que eu achei bem bonita ai mas achei caro 229 uma saia de alfaiataria assim bem bonita é 229 só que a tamanho M também não tinha pelo vou ver vou ver vou experimentar depois e aí eu converso com ela com a gerente lá pra ver o que eu vou ficar agora gente eu tenho que ir pro escritório são 3 da tarde tenho muito trabalho a fazer e é isso já dei um up na minha cabeça paguei minhas contas e agora eu vou ter que trabalhar né só vou dar uma olhada no meu usaral nas minhas roupas o ruim do home office é isso porque tu tá trabalhando ao mesmo tempo tu tá cuidando da calça tu tá fazendo isso eu não consigo me desconectar 100% acho que é porque por eu ser dona do meu negócio eu meio que me dou essa folga né e isso é errado tá gente tem que pegar parar ali e trabalhar só que eu faço isso porque pra mim a minha prioridade sempre é a minha casa sempre é a minha casa o resto o resto e claro também né porque eu tenho uma estrutura familiar que me permite isso deixando bem claro e é isso agora eu vou ali recolher a roupa e já vou levar vocês pro escritório porque hoje nós temos que trabalhar só que hoje eles vão chegar mais tarde porque como o Bernardo tem fonoaudiólogo e depois ele vai no psicólogo a primeira vez vamos ver antes de eu ir pro escritório gente eu preciso falar do batom que eu tô usando power stay eu passei ali meio dia e meia saí fui pro centro conversei 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 comi agora tomei café e olha ele tá intacto vantagem é essa tá intacto desvantagem a hora que eu vou tirar só quem usa power stay sabe o que eu tô falando olha eu procrastinando gente antes de eu estar indo lá pro escritório vim aqui mostrar meu look pra vocês que vocês vão ver no look essa semana mas como o look essa semana vai ser depois eu vou mostrar antes tá porque eu sou dessas looks de inverno meio e tal e agora eu vou tirar a botinha vou ficar de pantufa e vou tirar isso aqui acho que eu vou botar um roupão também pra ficar mais confortável no escritório porque eu fico arrumada mas tudo tem um limite também quando eu preciso me concentrar e trabalhar com afim que eu preciso estar confortável num jeito e quando é uma coisa que eu tô assim meio assim eu preciso me sentir abraçada de alguma forma então vai ser isso que eu vou fazer eu comi um pedaço de bolo quando eu cheguei mas agora eu parei e tô comendo um iogurte que tem whey na composição proteína né morango e chia tudo em um equilíbrio gente tá uma delícia home office no frio é assim ó cobertosinho e gente meia de lã porque tá friozinho na verdade peraí na verdade não tá assim absurdo de frio tá deixa eu ver qual é a temperatura 15 graus mas a minha casa é fria é gelada e eu tô tremendo e agora contextualizando o que eu fiz né digitalizei alguns documentos que eu precisava para o processo conferi é conferi um despacho de uma juíza que que minha vontade era recorrer mas era despacho para quem não sabe né para quem não é da área despacho não se recorre tô enfiando aqui o negócio do mouse e aí vou espiar agora eu tô aqui no outro computador que eu tenho mais antigo que é um uma carroça para procurar uma ação que eu tenho salva nesse computador que justificaria o despacho dessa juíza defenderia o meu cliente no caso né e aí eu vou fazer essa coisa e na verdade eu me atrasei nessas digitalização de documento escaneando tudo porque tem que ter um certo padrão para te anexar no fórum geralmente quem faz esse tipo de serviço em grandes escritórios são os estagiários né mas aqui eu sou a que faz tudo então eu faço esse tipo de serviço eu perdi tempo daí para eu otimizar a minha vida como eu não ia conseguir protocolar todas as ações que eu tinha que protocolar hoje eu vou jogar para amanhã e vou trazer de amanhã algumas atividades domésticas para hoje porque o dia já está encerrando eu não vou conseguir escrever mais porque eu só consigo escrever processos e tudo mais quando eu estou sozinha ou quando o Bernardo dormiu e à noite eu não consigo escrever gente eu sou muito cansada eu escrevo mais eu tenho a mente mais limpa de manhã sabe sou mais produtiva de manhã ou durante a tarde então o que eu vou fazer eu vou trazer de amanhã que eu tenho que passar roupa vou passar roupa hoje vou fazer mais algumas coisas de amanhã e amanhã eu vou ficar com o tempo mais livre para realizar as atividades de escritório que eu não consegui finalizar hoje isso se chama procrastinação inteligente que eu expliquei nos meus vídeos de produtividade a minha terapeuta eu acho que eu já tinha falado anteriormente ela cancelou e eu já tinha trazido uma coisa de amanhã para hoje porque tecnicamente amanhã é que eu vou na sessão com ela eu estou até afim de cancelar porque eu já estava meio cabisbaixo no início do dia agora eu já não estou mais tanto a gente é assim eu principalmente às vezes eu estou aqui super animada daqui a pouco ai meu Deus que cansada e tal muito assim aí estou aqui nos meus dois computadores deixa eu mostrar aqui para vocês computador um computador dois e esse aqui gente olha está meia hora só carregando eu fico aqui esperando olha aqui como é que eu vou finalizar meu dia gente vou passar a roupa depois o meu marido está só tem que passar aquilo ali parece que é pouca coisa mas é que meu marido só usa camiseta preta então tem uma pilha de camiseta preta ali que eu vou passar e aí gente deixa eu virar para mim aí hoje na hora do almoço eu até esqueci de falar que eu fiz um bife que ficou maravilhoso só que ele não daria suficiente para nós dois para a gente porque geralmente eu faço o almoço eu faço a marmita do meu marido no dia seguinte e a janta então assim no almoço é uma refeição seria como se fosse duas refeições o meu almoço do Bernardo e o almoço do dia seguinte do meu marido e a janta só que a carne era pouca eu não vi e aí o que eu fiz eu peguei montei mais marmitas montei uma outra marmita para um almoço dele e falei assim agora você traz alguma coisa da rum calzone é a coisa mais saudável não mas é gostoso e eu estou louca para que eles cheguem em casa para eu saber como é que vai ser como é que foi a psicóloga do Bernardo estou assim com o coração acho que é por isso que eu não rendi tanto mas eu estou aqui passando roupa ajustei a minha agenda com coisas surgiram prazos urgentes ali que eu tive que remanejar e está tudo certo gente está tudo certo toda a honra e toda a glória do Senhor a gente está aqui produzindo agora eu vou passar essa roupa porque já falei um minuto dia seguinte gente ontem eu não consegui mostrar mais nada nem finalizar e aí estou aqui parada acabei de deixar o Bernardo na escola e vim aqui conversar com vocês finalizar até pensei em continuar gravando o vlog hoje mas eu acho que ia ficar um vídeo muito extenso inclusive comentem aqui embaixo como é que vocês querem que eu faça sugestões porque eu gosto de vlog mas eu ainda estou me adaptando em como fazer e esse foi o vídeo de hoje gente também não vou filmar porque eu quero subir ele ainda hoje pra vocês ser um vídeo bem fresquinho se tu gostou clica em gostei se inscreve no canal comenta aqui embaixo e um beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau